Ó quem vem agora, a Bianca de Doni, que também fala fácil, hein? Bianca de Doni também toma sopa de letrinhas, como não? Ela vem pra falar a respeito de um flagrante, de um furto. Hum, Bianca de Doni, difícil, não dá pra botar, né? O culpado nessa história é o bandido, não podemos esquecer nunca isso. Mas acabou, né, Bianca, a pessoa que tava dirigindo, ou de repente a pessoa que tava ali no banco do passageiro, acabou deixando a janela do lado do passageiro aberta, e aí, ocasião faz o ladrão, né, Bianca? Exato, Colim. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, esse furto aconteceu no último domingo, né? Então a gente tem, inclusive, imagens aí de câmeras de monitoramento que registraram o momento desse rapaz chegando. Plena luz do dia, ele chega bem vestido, de calça, de blusa branca, chega ali e avista essa caminhonete que tava com a janela do passageiro aberta. Dá uma disfarçada, Colim, olha de um lado, olha do outro, mas o que ele tava olhando mesmo é o que tinha dentro dessa caminhonete, mas não deu outra, né? Ele pegou essa carteira, colocou no bolso traseiro e foi embora com a carteira. Só que após cometer esse furto, o homem foi preso pela Guarda Civil Municipal e foi através dessas imagens que eles conseguiram identificar esse homem. Na carteira da vítima havia diversos documentos, cartões bancários, cheques já preenchidos nominalmente. O homem foi encontrado, então, com a carteira da vítima devolvida e agora ele segue, Colim, à disposição da Justiça. Bom Rio, vamos lá. Caminho, vamos lá. Procurso, Gonna오�ему, vai lá.